Hoje eu vou sair para encontrar o amor Que espera tanto tempo e ainda não O vento diz que é hoje meia multidão Que eu vou encontrar na dona do meu coração É sempre Sorrir e chorar e ver alguém que eu compartilhar Sempre Viver para alguém que me ama é dito de sempre Felicidade e amor Então me encontra Ou deixa eu te encontrar 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 Eu não conheço todas as flores Mas vou mandar todas que eu puder Vivemos tempos de loucos amores Só é feliz quem sabe o que quer Me encontra, ou deixa eu te encontrar Me encontra, ou deixa eu te encontrar Me encontra, ou deixa eu te encontrar Me encontra, deixa eu te encontrar Me encontra, ou deixa eu te encontrar Fico pensando onde está você Se você estaria pensando em me encontrar Como sou, onde estou e onde quero chegar Como sou, como é que vai ser e onde vou te levar Mas se você me ver pode acenar pra mim Já pensou que logo te encontraram assim Eu vou na boa, vou na festa, sei que vou te encontrar E quando eu te encontrar nós vamos comemorar Me encontra, ou deixa eu te encontrar Me encontra, ou deixa eu te encontrar Me encontra, ou deixa eu te encontrar Encontra, deixa eu te encontrar Te encontrar